Play Gold Gospel Breve se ouvirá No céu tocar O som da trombeta Jesus voltará Ninguém sabe o dia e nem a hora Mas os sinais afirmam que Ele vem As profecias estão se cumprindo O arrebatamento acontecerá Aquele que por Ele foi comprado Que vigiou e está preparado De repente em um piscar de olhos Desaparecerá Ele vem pra buscar a sua noiva Ele vem arrebatar a sua igreja Ele vem se preparar e pode ser Agora que a trombeta vai voltar E você subirá nos levará Para o céu de gozo onde todo o ar E a coroa de vitória nos entregará E junto dEle um novo cântico de glória No céu vou cantar Que lindo será E no céu vou cantar Santo é o Senhor E não haverá mais pranto Nem ode Nem rancor E o que era tristeza Se tornará em alegria E a igreja cantará bem alto Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Aleluia Ninguém sabe o dia e nem a hora Mas os sinais afirmam que Ele vem As profecias estão se cumprindo O arrebatamento Acontecerá Aquele que por Ele foi comprado Que vigiou e está preparado De repente um piscar de olhos Desaparecerá Ele vem Pra buscar a sua noiva Ele vem Arrematar a sua igreja Ele vem Se prepara e pode ser Agora que a trombeta vai voltar E você subirá nos levará Para o céu de gozo onde todo o ar E a coroa de vitória nos entregará E junto dEle o novo cântico de glória No céu vão cantar Querido será E no céu vão cantar Santo é o Senhor Jeová Ele vem Pra buscar a sua noiva Ele vem Arrematar a sua igreja Ele vem Se prepara e pode ser Agora que a trombeta vai tocar E você subirá E o Senhor nos levará E o Senhor nos levará Para o céu de gozo onde todo o ar E a coroa de vitória nos entregará E junto dEle o novo cântico de glória No céu vão cantar Ele vencerá E no céu vão cantar Santo é o Senhor Santo é o Senhor Jeová Ele vem Ele vem Santo é o Senhor Jeová Ele vem 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 Até quando vou esperar Quando acontecerá Um milagre Senhor Não vou desanimar Pois continuo a acreditar No seu poder Na sua forte mão Se Deus tem promessa em sua vida Não se preocupe Deus vai cumprir Ele é fiel Se estiver na sepultura Ele faz ressuscitar Se estiver sendo humilhado Deus vai te exaltar Se estiver enfermo Mesmo desenganado Receba desta unção Meu irmão E agora Seja curador Vai acontecer Um milagre em sua vida Pela fé já posso crer Essa é a única saída Vai acontecer Um milagre em sua vida Pela fé já posso crer Essa é a única saída Pois o anjo agita as águas Tome posse da vitória Um milagre acontece Então não desista agora Se não há que te coloque Nessas águas agitadas Abre os teus olhos Veja tem a força redondrada E ao longe vejo o homem Perguntando o que que é isso Pois a morte dos demônios Todo inferno lhe obedece Ouça agora a sua ordem Toma a tua campanha O milagre acontece No poder de sua palavra Havia um homem no tanque de beleza Que há trinta e oito anos Sofriando de um mal E junto a ele Uma grande multidão De enfermos Mancos Cegos E ressuscados A espera de mover Das águas Foram um anjo celestial Depois do movimento De tais águas Quem fosse o primeiro A entrar no tanque Prontamente era curado então Mas ninguém enviador Daquele homem De paralisia Se frustrava E Jesus veio ao tanque E vende Sabendo a situação Faz a pergunta Quer explicação E o homem disse assim Senhor, não há ninguém por mim Jesus olhando para ele E disse Levanta-te Toma a tua caminhada Vai acontecer Um milagre em sua vida Pela fé já posso ver Essa é a única saída Vai acontecer Um milagre em sua vida Pela fé já posso ver Essa é a única saída Vai acontecer O milagre em sua vida Pela fé já posso ver Pela fé já posso ver Essa é a única saída Unica saída Unica saída Peoney caa saída Unica saída Peoney caa saída Ah... Seja Cumbra em sua vida Cumbra em sua vida A CIDADE NO BRASIL Havia uma mulher que há doze anos sofria De um fluxo de sangue na medicina não havia A cura disse o mal Mas Jesus chegou a vir naquela cidade E a pobre mulher disse se apenas eu tocar Em suas vestes serei curada E ela tocou, na mesma hora segurou E Jesus lhe perguntou quem me tocou Porque de mim saiu virtude Perdoa meu Senhor Foi eu quem te tocou E Jesus lhe disse assim Agora vai de paz A tua fé já te curou Toque nas vestes do Mestre E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Não basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre Oh, toque Perdoa-me Senhor Não fui eu quem te tocou E Jesus lhe disse assim Agora vai de paz A tua fé já te curou Toque nas vestes do Mestre E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Não basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Não basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque, toque no meio da multidão Toque, não importa a aflição Toque, como aquela mulher Toque, a tua fé te curou Toque nas vestes do Mestre E você vai ver E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Não basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre E você vai ver Um milagre na sua vida agora acontecer Não basta só um toque, use a sua fé Deus está tocando agora em você Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre Toque nas vestes do Mestre Não deixe a tua lamparina se apagar Eis que está às portas e não vai demorar O Rei está voltando Vejo o ponteiro se aproximando A meia-noite já está chegando Logo a trombeta vai anunciar Que o Rei dos Reis virá pra nos buscar O encontro será nos portais da glória Quem foi fiel recebe a vitória Nunca mais pranto, nunca mais a dor Só a alegria ao lado do Senhor Pra quem ficar na terra será grande a desolação Mas quem subiu vai contemplar a face do Deus de Abraão Quem desistiu pelo caminho Arrependido vai querer voltar Mas já é tarde e a igreja já subiu pra novo lá Eu quero ouvir a voz do noivo lá Nas nuvens meu não me chamar Eu vou vestir de olho a minha lamparina Que não vou ficar Sei que está chegando a hora Eu não posso me prender aqui Vou subir Quando Jesus me chamar Pra Senhor eu vou voar Eu quero ouvir a voz do noivo lá Nas nuvens meu não me chamar Eu vou vestir de olho a minha lamparina Eu vou vestir de olho a minha lamparina O Senhor dará a coroa da vida Não sofrerá o dano da segunda morte Receberá do maná escondido Receberá uma pedra branca com seu novo nome Receberá autoridade sobre as nações Receberá a estrela da manhã Será vestido de branco Terá o seu nome escrito no livro da vida Será reconhecido diante do Pai e dos anjos Será a coluna do santuário de Deus Aleluia! Ao que vencer O Senhor o fará se assentar com Ele no trono E com Ele pra sempre Reinará Eu voarei para o céu Voarei Eu quero ouvir a voz do noivo lá Nas nomes meu não me chamar Eu vou encher de olho a minha lâmpada Eu vou encher de olho a minha lâmpada E aqui eu vou encher de olho a minha lâmpada Eu não posso me prender aqui Eu vou encher de olho a minha lâmpada Eu não posso me prender aqui Eu vou subir quando Jesus me chama Eu vou subir, voar, voar, morar, morar, estar, te fale, sempre com Jesus Eu sou bem, com o Rei do Senhor Aleluia! Eu sou bem, com o Rei do Senhor 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 Eu vim me entregar Vim pra te adorar Prostrado aos teus pés Vim me derramar O meu coração Quebrantado está Te louvo, Senhor Te louvo, Senhor Diante do altar Eu não sei me ver Distante de Ti Com todo o meu ser Quero Te servir Eu nasci pra ser Teu adorador Recebe, ó Pai Hoje o meu louvor Hoje o meu louvor Senhor Com tudo o que sou Tudo o que há em mim Quero Te entregar Quero Te servir Recebe, ó Pai Minha adoração Pois eu quero mais Da boa função Senhor 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 Pois Tu és meu bom Pastor Senhor Senhor Vim Te dar o meu louvor Vim Te dar o meu louvor Senhor 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 Vim Te dar o meu louvor Eu não sei viver Distante de Ti Com todo o meu ser Quero Te servir Eu nasci pra ser Teu adorador Recebe, ó Pai Hoje o meu louvor Senhor 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 Com tudo o que sou Tudo o que há em mim Quero Te entregar Quero Te servir Recebe, ó Pai Minha adoração Pois eu quero mais Da Tua função Senhor 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 Vim Te dar o meu louvor Senhor 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 Vim Te dar o meu louvor 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 Recebe, Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagine onze irmãos e ninguém pra defender Imagine for o sonho deixar um irmão morrer E mentir ao próprio pai causando tanta dor E Jacó chorou então a morte de José o sonhador Ter um sonho às vezes é ser perseguido Pelos próprios irmãos às vezes ser vendido Ser ungido e abençoado também é ser galoneado Mas Deus faz cumprir O sonho não pode acabar Deus seja o homem do mal duro Faz brilhante o seu futuro Vai pro trono governar Quem te perseguiu vai ter que se inclinar Quem te humilhou vai ter que te exaltar Quem te desprezou e não acreditou Vai te aplaudir quando você passar A tua bênção é garantida É incontestável Ninguém pode deter O sonho de um escolhido jamais vai morrer Ter um sonho às vezes é ser perseguido Pelos próprios irmãos às vezes ser vendido Ser ungido e abençoado também é ser galoneado Mas Deus faz cumprir O sonho não pode acabar Deus seja o homem do mal duro Faz brilhante o seu futuro Vai pro trono governar Quem te perseguiu vai ter que se inclinar Quem te humilhou vai ter que te exaltar Quem te desprezou e não acreditou Vai te aplaudir quando você passar A tua bênção é garantida A tua bênção é garantida É incontestável Ninguém pode deter O sonho de um escolhido jamais vai morrer Quem te perseguiu vai ter que se inclinar Quem te humilhou vai ter que te exaltar Quem te desprezou e não acreditou Vai te aplaudir quando você passar A tua bênção é garantida É incontestável É incontestável Ninguém pode deter O sonho de um escolhido jamais vai morrer Jamais vai morrer O sonho de um escolhido jamais vai morrer O sonho de um escolhido jamais vai morrer Jamais vai morrer Irmão, às vezes o propósito de Deus Não é do jeito que a gente espera Às vezes Ele nos permite até chorar E ter que enfrentar a guerra Irmão, a gente só precisa entender Deus prova aqueles que são escolhidos Não pense que Ele não te ama Mas é que Ele tem propósito contigo Deus pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois Ele cura Pode permitir a prova, mas a recompensa Chega no final Deus pode permitir a queda, mas depois levanta Pode permitir a seca e depois manda chuva Pode permitir a luta, mas Deus sempre chega Com a vitória Tua vida, tá no controle de Deus Tua casa, tá no controle de Deus As promessas, Deus tem guardado na palma O teu futuro, tá no controle de Deus Sua renda, tá no controle de Deus Tua glória, tá no controle de Deus Meu irmão Irmão, a gente só precisa entender Deus prova aqueles que são escolhidos Não pense que Ele não te ama Mas é que Ele tem propósito contigo Deus pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois Ele cura Pode permitir a prova, mas a recompensa Chega no final Deus pode permitir a queda, mas depois levanta Pode permitir a seca e depois manda chuva Pode permitir a luta, mas Deus sempre chega Com a vitória A tua vida, tá no controle de Deus Tua casa, tá no controle de Deus As promessas, Deus tem guardado na palma O teu futuro, tá no controle de Deus Tua renda, tá no controle de Deus Sua história, tá no controle de Deus Meu irmão A tua vida, tá no controle de Deus Tua casa, tá no controle de Deus As promessas, Deus tem guardado na palma O teu futuro, tá no controle de Deus Tua renda, tá no controle de Deus Tua história, tá no controle de Deus Meu irmão A tua história, tá no controle de Deus Meu irmão A tua história, tá no controle de Deus Meu irmão Mãe O teu futuro, tá no controle de Deus Deus está fazendo milagres maravilhas Operando Ele quem vai impedir O mal não resiste a unção divina Toda enfermidade vai ter que sair Deus está presente e sinto sua glória Sua mão é forte aqui neste lugar Acredite, irmão, hoje não vais embora Sem levar a tua bênção que veio buscar Manda a glória pra cima, a glória vai descer Adore e cante para receber Uma poção da santa unção para vencer Fale em mistério se você crer Deus está aqui e veio pra te ajudar E o milagre hoje vai acontecer Abra o coração e veja pela fé O quarto homem da fornalha sinta o seu poder Doença vai sumir e o nada vai resistir Impressionante é quando Deus quer agir Não tem graça o perdido que não possa resolver Ruim você não sim, ele pode fazer Receba a cura, receba a cura, receba a santa unção Receba agora na palma da sua mão O que você pediu e nunca se ouviu E já te respondeu Receba agora o poder Receba o milagre, receba a vitória Deus não nega a bênção quando você olha Manda a glória pra cima, a glória vai descer Adore e cante para receber Uma poção da santa unção para vencer Fale em mistério se você crer Deus está aqui e veio pra te ajudar E o milagre hoje vai acontecer Abra o coração e veja pela fé O quarto homem da fornalha sinta o seu poder Doença vai sumir e o nada vai resistir Impressionante é quando Deus quer agir Não fica a cura, receba a cura, receba a santa unção Receba agora na palma da sua mão O que você pediu e nunca se ouviu E já te respondeu Receba agora o poder Receba o milagre, receba a vitória Deus não nega a bênção quando você olha Receba a cura, receba a santa unção Receba agora na palma da sua mão O que você pediu e nunca se ouviu E já te respondeu Receba agora o poder Receba agora o poder Receba o milagre, receba a vitória Deus não nega a bênção quando você ora Deus não nega a bênção quando você ora Deus te ouviu E já respondeu A tua hora se arar Deus não nega a bênção Quando você ora O magnífico O Deus que tem todo o poder O majestoso O majestoso Que foi e sempre há de ser O grande é o Shaddai Todo joelho se dobrará diante dele Todos os lados glorificarão Seu nome Anjos e homens lhe adoram E o inferno estremece Sua presença enche a terra Enche os céus Glorificado seja Jeová Glorificado seja Jeová Glorificado seja Jeová Glorificado seja O Deus Jeová Ele fala com as estrelas Com seus pés sobre o mar Ele escala os seus dedos Se confunde inimigo Ele esconda e conhece O que ninguém pode ver Dos seus olhos é impossível alguém se esconder Ele só descobre o querubim Cavalga nas nuvens O seu reino não tem fim Ele é invencível Ele é impagável Ele é invalível É este Deus É este Deus É este Deus Que quando estende a sua mão Detona O que ninguém pode fazer Com Ele vai à tona Ele repetiu O Deus O fim vai ser Começo De uma nova história É este Deus É este Deus Que pode tudo Pois não tem limites Quando Ele quer agir Ninguém pode impedir Ele faz a tristeza Faz o fogo outra vez Prosseguir Faz você feliz Ele fala com as estrelas Com seus pés sobre o mar Ele escala os seus dedos E confunde inimigo Ele sombra e conhece O que ninguém pode ver Dos seus olhos é impossível Alguém se esconder Ele só descobre o querubim Cavalga nas nuvens O seu reino O seu reino não tem fim Ele é invencível Ele é implacável Ele é invalível É este Deus É este Deus É este Deus É este Deus Que quando estende A sua mão detona O que ninguém pode fazer Com Ele vai à tona Ele repetiu O Deus O fim vai ser Começo De uma nova história É este Deus É este Deus Que pode tudo Pois não tem limites Quando Ele quer agir Ninguém pode impedir Ele faz a tristeza sorrir Ele faz a tristeza sorrir Faz o fraco outra vez Prosseguir Faz você feliz É este Deus É este Deus Que pode tudo Pois não tem limites Quando Ele quer agir Ninguém pode impedir Ele faz a tristeza sorrir Faz o fraco outra vez Prosseguir Faz você feliz 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 Há um clima diferente aqui neste lugar Há um clima de unção e poder pra te renovar Irmão, não resista, não resista Tem José sendo do céu pra abençoar esta igreja Abre os olhos da fé, irmão, agora e veja Hoje é dia de conquista Gideu era humilde, mas foi escolhido Davi era pequeno, mas não foi vencido E os homens na fornalha não foram consumidos As águas eram muitas, mas Deus separou A rocha era dura, mas água chorrou E a tua vitória Ele já decretou Não foi ano passado, nem será ano que vem Não foi no mês passado, nem será mês que vem Não foi semana passada, nem será na próxima também Não foi antes de ontem, nem será depois de amanhã Não, não, não foi ontem, nem será amanhã Não foi horas nem minutos atrás, nem vai ser mais tarde também É agora É agora, essa é a hora, é o minuto segundo Que Deus marcou com você É agora, essa é a hora, é a hora, é a janela marcada No tempo de Deus, é agora É agora, essa é a hora, é o minuto segundo Que Deus marcou com você É agora, essa é a hora, é a janela marcada No tempo de Deus, é agora Sua bênção chegou, pode crer Sua bênção chegou, pode receber Sua bênção chegou, pode crer É agora Não foi ano passado, nem será ano que vem Não foi no mês passado, nem será mês que vem Não foi semana passada, nem será na próxima também Não foi antes de ontem, nem será depois de amanhã Não, não, não foi ontem, nem será amanhã Não foi horas nem minutos atrás, nem vai ser mais tarde também Mas a tua bênção vem É agora, essa é a hora, é o minuto segundo Que Deus marcou com você É agora, essa é a hora, é a janela marcada No tempo de Deus, é agora É agora, essa é a hora, é o minuto segundo Que Deus marcou com você É agora, essa é a hora, é a hora, é a hora, é a hora É agora, essa é a hora, é a janela marcada É agora, é a hora, é a hora